Pegera, perera, 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 porém a gente se vê. Um é um, dois é dupla, três é turma, foi entrando e deu muito prazer, nasci a andar na roda na festa. Dá mais um, dá mais dez, dá bom tempo, perera, 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 pera, perera, perera, perera. É a turma do Saci Pererê O que foi isso? O que está acontecendo? Vai parar? Parou. Mas não quero nem vir. O que o helicóptero pode estar fazendo aqui na mata do fundão? Coitado do piloto. É o pior que a gente não pode fazer. Vai cair atrás do mundo. Dá para os ouvidos que você vai explosando. Ouviu alguma coisa? Não. Ouviu alguma coisa? Quem pode estar voando por aqui, hein? Adoro um mistério. Adoro o quê? Um mistério. É o Galileu! É o Galileu! É o Galileu! É o Galileu! Vai falar! Vai falar o Galileu! Vai, 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 vai O cara já conseguiu salvar o piloto Piloto, nada Papai Noel Esse daí é o Papai Noel? E como ele está? Tá bem, tá bem Tá meio zonzo, mas Eu segurei a tempo Segurou? Segurou o que, Galileu? Você segurou o homem caindo lá de cima Não, eu segurei o helicóptero que vinha caindo E Papai Noel vinha adentro Caramba Ô, Galileu Desde enquanto, Papai Noel anda de helicóptero Ué E você queria o que, Tinininho? Que em pleno século XXI ele andasse com um trenó Puxado por renas Não Não dá O que está pesando aqui? Ele está abrindo os olhos Ele está voltando a si O senhor está bem? O que aconteceu com o seu helicóptero? O que o senhor veio fazer aqui na mata do fundão? De onde o senhor está vindo? Cadê os presentes? Onde está? O que aconteceu? O senhor? Vai aqui Eu poder responder uma pergunta de cada vez Sim Minha helicóptero caiu Porque acabou a gasolina Acabar a gasolina? É Ué, o senhor vem lá da Lapônia e não traz gasolina na reserva? Você saber onde eu morro? Ah, claro que sei Eu sou seu fã desde quando nasci É, agora responde-me a pergunta Por que o senhor não trouxe gasolina na reserva, hein? Não tinha nenhum posto de gasolina perto, não? Tinha Mas sabe quem são os donos? Não, quem? Os três reis magos Os três reis magos? É, eles mesmos E eles não me vendem a gasolina de jeito nenhum Eles serm minhas concorrentes É, como eu fazer no Natal Eles também dar presentes nos dias do reis É Eles querem roubar o meu lugar Ah Desculpa a indescrição de uma perguntinha, seu bom velhinho Mas o que o senhor veio fazer aqui? Ah, eu estava visitando um fazendeiro amigo meu O Tonico Eu vim atender um pedido dele Por acaso é o compadre Tonico? É, é esse mesmo Resolvemos comemorar e comer uma ceia à brasileira Uma ceia de Natal à brasileira Com tudo que tem direito Arreio, paio, tripa, parofa Como eu ter que trabalhar no noite de Natal Nós antecipar o seio Comer ele ontem Foi maravilhoso Comi a noite toda Sem parar E agora? O senhor está se sentindo bem? Do seio ou da queda do helicóptero? Do desastre o senhor está ótimo Porque quando eu tirei você lá do helicóptero Você estava inteirinho É, mas na hora do desastre Eu... Do desastre ele escapou Mas na ceia dos compadres Ai, meu barrigo Onde você roubar o banheiro? O WC O reservado masculino Que isso, seu Papai Noel? Aqui na Mata do Fundão não tem isso não Não, eu nem Ai, eu não poder respirar Rápido, Galileu Leva ele atrás da banadeira Que eu? Ué, Galileu Não foi você quem recolheu o homem? Agora termina a festa! Ai, ai, ai Tudo que acontece de ruína Essa mata tem que estourar logo na minha mão Vambora, Papai Noel Obrigado Vambora Será que ele melhorou? É, coitado do Papai Noel Bem no dia de entregar presente Natal bom mesmo É lá no Ártico Da terra dele, clima frio, né? Aqui, faz esse calor Não faz bem pra ele não Faz bem não Ele comeu demais Não tá acostumado a dar nisso, né? Ainda mais no calor desse O sujeito pode até desmaiar, sei lá Ih, ó o Galileu vindo aí Ô, Galileu Ô, Galileu Galileu Ô, pessoal Ô, papai O papai Noel desmaiou Ele apagou Ô, ô, ô Não disse o que eu falei Ou, vamos chamar o professor Langueira? Vamos Vamo lá Vamo lá então Vamo lá logo Vamo lá Sai, não, deixa eu passar Ah, gente, tá socorrendo o papai Noel A gente quê? Quem tá te socorrendo sou eu Vocês tão correndo atrás Ô, professor Ô, professor O Papai Noel está passando mal e eu trouxe ele aqui para o senhor ver. O Papai Noel? É. Deitem um na minha raiz que eu vou examinar o paciente. Ajuda aqui, por favor. Logo hoje, logo hoje. Que problemão. Eu estou preocupado com os presentes das crianças. Os presentes, Papai. Ele é um cara forte. Logo, logo ele vai ficar bom. Vai ver se entupiu com castanha, nozes, rabanada e vinho verde também. Esqueceu que o clima aqui é outro e achou que ia jantar e ia cair na neve. Atenção, rapazes. A coisa não está muito boa. Papai Noel está com desidratação, indigestão e insolação. Professor, você não acha que é muita coisa para o doente só, não? Olha, vocês devem retirar a roupa dele que é muito quente. Precisamos levá-lo urgente para um lugar fresco e arejado. Ok. Então, vamos lá. Eu levo o homem. Ô, seu nome! Ô, Galilhão! Ô, Galilhão! Volta! Vai levar o homem e vai embora. Vem! Vem, Papai Noel! Ajuda aqui, galera! Vai, 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 vai! Vem! 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 Ainda essa árvore está ótimo. Deita ele aí com cuidado. Olha só, pessoal. O Muacir já foi lá na casa da mãe do Celina buscar um pouco de chá para ele. E o Pedro Vieira já foi lá na serra buscar água. Ei! Ô, professor! E a gente? A gente faz alguma coisa? É! O que eu posso fazer, professor, para ajudar? Você fica aí abanando com uma folha de palmeira. Ah, tá! Eu vou achar a folha. Ô, Geraldinho! Vai molhando a testa dele aí com um paninho molhado, viu? Pega água lá na fonte. De cinco em cinco minutos, hein? Ok! Obrigada! Ô, Chininim! Busca um pouco de sal. Tá, tá! E eu vou avisar o pessoal, então. Ah, e eu? Você vai ficar aí segurando o frasco de soro. Quem não está fazendo nada, se afaste. Vamos, Saci, Chininim e Geraldinho! Ô, professor! Posso dar uma ideia? Fala aí, Saci. Fala aí. Eu acho que o banhozinho de cachoeira ia cair bem melhor, hein? Como é que é? É, porque a gente não tira esse gorro, esse casaco, essa bota dele e deixa ele de sunga. Qual que é? Impossível! Não poder ser! Não fazer isso, por favor! Senão perder minha emprega! Como assim? Está lá na minha contrata que eu tenho que trabalhar sempre com meu uniforme completo. Ser minha traje oficial. Está na contrata. Ou tudo ou nada. Não poder brincar com isso. Não poder! Senão eu vou perder meu... Papai Noel desmaiou de novo. E agora? A noite vem chegando e ele nesse estado. O presente das crianças! O presente... O presente! E agora? Será que todos os presentes vão ser entregues até a meia-noite? Hum... Olha, receio que não, viu? Ele está num sono profundo! Hum-hum! Então quem vai levar o presente das crianças, professor? Se é um caso sério, como é que vai ser, hein, professor? Hum-hum! Hum-hum-hum, já vai escurecer! Oh... Ele continua dormindo... E a gente ainda não tem solução! Vamos precisar de alguém bem forte e disposto! Ágil e inteligente! Hum-hum! Hum-hum... Já vi que vai sobrar pra mim! E eu nem sei pilotar helicóptero! Esse alguém terá que voar pelos céus, levando os presentes que as nossas crianças esperam. Eu morro de medo de avião. Eu só vejo uma pessoa para fazer isso. Cumpra-se o destino. O que pode fazer um herói como eu? Por isso, eu convoco o Saci Pererê. Eu? Mas professor, o Saci não sabe nem pilotar helicóptero. Ele lá precisa de helicóptero. O redemoino dele anda cem vezes mais rápido, entrega mil vezes mais presentes e nem gasta gasolina. É verdade. Não gastaram gasolina? Como assim? O que? O que? Foi bom ele acordar. Assim, podemos pegar com ele a lista com o endereço das crianças e o que elas pediram. A lista! Apagou de novo. Bem, acho que é isso. Está tudo checado e conferido. Pronto para sua missão, Saci? Tudo em cima. Então, tome a lista e providencie o redemoinho. Vem daí. Saci! Saci! Oi! Caramba! Oi! Esse aqui é o principal. É a sacola de presente. Eu peguei lá no helicóptero do Papai Noel. Posso ir? Espera! Espera! Não errar minhas pedidas, não errar o nome de minhas crianças e fazer tudo de reitinha. Agora vá. Se não perder minha emprega. Pode deixar. Ai! Ai, não! De novo, não! Agora desligou a tomada mesmo. Ó, fica todo mundo quietinho agora, tomando conta dele. Sabe como é que é, né? Alan com soro, Galileu com abano, Geraldinho molhando a testa. Enquanto isso, o Saci entrega os presentes. Ó, eu vou levando o saco pra lá, tá? Então vai. Leva lá, leva aquela árvore lá. Tchau, Saci! Valeu, valeu, valeu! Tchau, Saci! Saci, valeu! E vamos lá! Esse ano quero ver a criançada toda feliz. Vai ter presente pra todo mundo. O Papai Noel não esqueceu de ninguém. Tchau, saci! Tchau, saci! Eu vou te ver Nessa turma só falta você Eu vou te ver Quando é que a gente se vê Um, um, dois, eu tô pra ter da turma Vou entrando em um mundo prazer Na ciranda, na roda, na festa Na manhã, na manhã, na manhã E lá vai o caminhãozinho Lá vai uma boneca A boneca é o nome da minha namorada Um carrinho de olho e mão ali pro garotão É um homem responsabilizado pelos tombos E lá vai uma boneca! É uma boneca! Isso, amigo! Tô gostando de ver todo mundo sorrindo feliz! Boletim médico A noite acabou E o paciente passa bem Agora todos podem ir para suas casas Quando o Papai Noel acordar, ele já estará em perfeita saúde Já vai poder voltar para o Polo Norte Ai meu braço, vida dura essa de ventilador Agora só está na hora de a gente saber se o saci já entregou todos os brinquedos certinhos Bom, primeiro eu vou na cidade pegar gasolina para o helicóptero do Papai Noel Não sei o que seria dessa mata se não fosse eu para quebrar todos esses galhos Pessoal, pessoal Olha só quem veio aí, gente Pessoal, ouvir essa O que foi, Nozito? Acorda, corta, corta Papai Noel ficou doido Querem ficar doida? Ai meu Deus, segurem ele aí, segurem ele aí Ei, está louca eu? Não, não Fui eu, Papai Noel, fui eu que enlouqueci O senhor, isso está ótimo Churra Não está tudo ótimo Nozito Um saco assim, de bola de gude Poxa, Papai Noel foi bonzinho com você esse ano, hein? Mas não foi só para mim não Tinha que ver o que os meninos aí da vinda ganharam Os meus amigos, os meus primos, os filhos do Chico Fumaça, os diretos do Zé Silveira, todo mundo Foi tudo uma grandeza É, o Papai Noel ficou rico, doidou de vez, né? Só sei que ele é gente boa Gente, pra lá de boa! Viva o Papai Noel! Viva! Ali! Um doido voltou! O que é assim? Gente! Ai, está caindo Olha eu aqui de volta! Oi, saci! Tudo entregue, ó Missão cumprida Tudo como manda o figurino Entreguei tudo, 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 tudo Duvida que não diga que foi o Papai Noel Mas espera aí Mas agora E nós? Hein, seu Papai Noel? Saci Noel! Saci Noel! E nós, hein? Cadê os nossos presentes? Nós merecemos Você vai esquecer logo a turma Duvido Pega ele! Sai! Mal sabem que eu guardei muitos presentes pra eles Vão ficar surpresos Será que o Galileu vai conseguir gasolina pro Papai Noel voltar pela Pônia? Qualquer coisa eu empresto meu redemoninho Qualquer coisa eu empresto ao meu redemônio Não! 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 Ih! Olha a folha de rei chegando! Que nasceu, menino, meu pai Filho da VG Maria 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 Viver da pé, da pé, viver Pé de saci, perere, 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 perere Viver da pé, da pé, viver Pé de saci, perere, 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 perere Não nega minha parte, entrego a vida a arte De ser feliz, de ser feliz Na terra ou em Marte, em qualquer planeta Qualquer país, qualquer país Palavra de fé, eu li Cidade, qualquer nação, continente Onde gente houver, há de haver fé Há de haver fé, há de haver felicidade Correr sim, mas não correr do perigo É sem fim, eterno, moderno e antigo Amor, oh, 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 eu vim Pra fazer o carnaval promessa Fazer o grande final Onde tudo de novo começa Viver da pé, da pé, viver Pé de saci, perere, 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 perere Viver da pé, da pé, viver Pé de saci, perere, 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 perere Viver da pé, da pé, viver Pé de saci, perere, 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 perere Viver da pé, da pé, viver